As manhãs de sábado na Meio Norte, ilumina um dia de boas vibrações. 7 horas, orações ao alto, com a igreja viva. 7h30, a natureza segue adiante, no caminhos e trilhas. 8 horas, a garotada tem seu espaço de diversão com o Teleleco 1ª edição. 9 horas, as melhores oportunidades de compras no mercado automobilístico estão nos 100 milhas ofertas. 10 horas, tem Teleleco, com os desenhos que alegram todas as idades. Rede Meio Norte, 100% programação local, 24 horas. Meio Norte, no meio do povo. Música Música